Bom dia gente, estou aqui para realizar esse piso, a piscina estava cheia d'água, já estou limpando, já tirei a água, estou varrendo, se inscreve no canal, ativa o sininho, quando o piso estiver feito eu vou mostrar para vocês como ficou o trabalho, acompanha, deixa o like, é importante para o canal sobreviver, está aqui Toi Mola, Juninho, estamos aqui, está vendo, já tirei o cano aqui para a água descer, já tirei o cano aqui para a água descer, e é assim mesmo, e é nóis, aqui é assim, a caída lá, vou fazer esse piso aqui, o menino está aqui mais vezes, Toi Mola está aqui, isso, se inscrever no canal, ativar o sininho, na internet, diz que o federal oficial está na área, e é nóis, aí está Léo aí dando, aí está Léo quebrando e alimpando, desenvolvendo esse trabalho aqui, e hoje vai ser realizado esse piso aqui, para honra e glória do Senhor Jesus. Acompanha, tchau e obrigado. Bom dia gente, aqui quem fui e falo é o Justiê do canal oficial, estou dando continuidade aqui, nesse piso aqui, já mostrei a vocês o antes, já estou mostrando a vocês o piso sendo feito, eu e o Toi Mola aqui, nós dois de um pedaço aqui arrepiando na boca do balão, Edson Gomes, o irmão aí junto com a gente, estamos aqui, para realizar esse piso, fazer esse piso hoje e largar, e vai dar tudo certo. Acompanha aí o trabalho, se inscreve no canal, ative o sininho, deixa o like, o like é para dar um abraço ao meu ver, Edson Gomes, o irmão, quando é? Luiz. Ah, Luiz, né? Luiz. Luiz. É, Toi Mola, e é nóis, Justiê do Oficial, desculpa aí, me quero informar. E é nóis, Toi Mola está fazendo a canaletazinha, para trabalhar, ai eu ensinei Toi Mola fazer a canaleta, ele está me ensinando fazer o filme, um aqui em cima, um aqui em cima, chegaremos lá, no final que é a vitória, rumo à vitória, 144 meninos, e é nóis. Tchau e obrigado, acompanha. Bom dia, gente, aqui está os meninos traçando aí, fazendo traço, dois sacos de cimento, dois sacos de cimento e seis carros de moldearia, gente. Os seis carros de moldearia não é aquele carro bem cheio não, aquele carro lavadozinho, para não ser cheio fica fraco. A massa está boa, está forte, está forte, aí está os meus trabalhadores aí mexendo, graças a Deus, meus também abençoados, meus trabalhadores estão todos aqui trabalhando, vindo comigo. Eu também, estou dando uma força, sempre pego na parte também para mexer, ajudo também, e é nóis. Falta só esse pedaço aqui agora, gente, já dei a partida dali, já dei a partida, né? Então a bola está me ajudando também aqui, me dando essa força, e é nóis. Aqui é o que eleitei, aí tem um trocadinho a cada um, dispenso, tá entendendo? E é assim, segue aí, aqui está o piso feito, ele pediu, gente, meia cana, para se fazer meia cana para quando a manta vem, ela vai mantear, aí aquela meia cana que a gente vem fazendo, é para a manta pegar e fazer isso aqui, ó, dá o decrível, e é nóis. Como é que está ficando? Aqui é a piscina. Tchau e obrigado. Boa tarde, gente. Boa tarde. Aqui, gente, é a área de festa, área de festa, né? Piscina, piscina, piscina para as crianças, piscina para as crianças, e piscina para adultos. Aqui é a área de festa do povo, né? Pessoal, ele vai morar aqui, nesse prédio. Área de lazer muito boa, área de lazer muito boa, espaciosa, fica muito espaciosa. Quem comprar um apartamento aqui, vai usufruir dessa área de lazer. O cara não perde dinheiro, e assim vai. Acompanha no canal, Giz Superdeiro Oficial. Vai lá no canal de Giz Superdeiro Oficial, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixar o like, né? Compartilha com outras pessoas. Tá entendendo? E é nóis. A cada dia a mais eu estou me dedicando para melhorar as gravações, fazer vídeo melhor para vocês, trazer conteúdo melhor, para que vocês vejam, se interesse, deixe o like, se inscreva, outras pessoas, que vão ver esse vídeo. E é assim mesmo. Aos poucos, a gente vai longe. Não adianta pressa nem carreira. Só dessa parte aqui para concluir o piso ainda. Hoje, nós estamos para concluir, se Deus quiser vai dar tudo certo, para honra e glória do Senhor Jesus. E quando eu terminar, eu vou fazer o vídeo, finalizando esse trabalho do Deus. Aqui nós estamos sendo preparado. A porta está preparada. Está aqui. Só esperando a gente usá-lo. Está fazendo essa parte aqui ainda, né? Tá tudo certo. Então, você que está desempregado, vem passar uma mensagem. Tenha fé. Tenha paciência. Se dedique. Que as portas irão se abrir. Crê no Senhor justo, somente ali. Ele abrirá as portas para você. Assim que melhor a nossa porta contra mim. E aqui no Jesus, ele tem que bater a porta. E aqui no Jesus, ele tem que bater a porta. E aqui no Jesus, ele tem que bater a porta. Ele abrirá. Não sei que ele é um problema. Tenha certeza. Vai abrir para você também. Ele conhece a sua necessidade. Ele não é injusto. Ele é injusto. E no momento certo, a vitória vai vir. E é tão saudável. E é nóis. E é nóis. Um abraço. Tchau e obrigado.